Olá, tudo bem? Começamos mais um programa da TV Outras Palavras. Meu nome é Rony Rodrigues e vamos conversar sobre como construir caminhos para a justiça de dados no Brasil. Estamos aqui, Caio Rona Monagreda, que é cientista política, venezuelana radicada no Brasil, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade Federal de Minas Gerais e integrante do Data Privacy Brasil, uma organização da sociedade civil que promove a proteção de dados pessoais e outros direitos fundamentais a partir de uma perspectiva da justiça social. Hoje o programa vai ser gravado, mas antes um recadinho. Esse programa só é possível porque nossos leitores e leitoras apoiam o nosso trabalho. Para quem quiser e puder apoiar, entre no apoia-se barra outras palavras. O link está aqui embaixo e dê uma força para o nosso jornalismo, com direitos a várias contrapartidas, beleza? Boa tarde, Johanna, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada, Rony, pelo convite para falar aqui em Outras Palavras. Nós que agradecemos a sua presença, Johanna. Eu queria começar falando de uma questão que é vivida por muita gente, né? O do CPF para descontos em farmácias. Essa prática também tem se estendido para outras áreas, né? Inclusive em áreas de ações promocionais de vários produtos. Eles vão lá dar seu CPF para a gente e ganham um brinde em troca. Eu pego esse caso, Johanna, para ilustrar esse mercado sedento, assim, por nossos dados, né? Então, eu queria te perguntar, quais os perigos dessa prática? Sim. Bom, um dos grandes problemas é justamente a falta de transparência. Sobre o que acontece com essas informações. Não existe informações precisas sobre o que acontece com o CPF, por que o CPF é necessário, por que eu preciso entregar no CPF, né? Porque o CPF é uma grande opacidade em torno dessa prática. Então, por si só, a prática de pedir o CPF, ou de pedir qualquer documento de identificação, ele viola vários direitos reconhecidos na Lei Geral de Proteção de Dados. E também na Lei de Direitos ao Consumidor. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada em 2018 e estabelece alguns princípios, alguns termos, sobre os quais é possível realizar o tratamento dos dados pessoais. Então, um dado pessoal, é toda aquela informação que nos identifica ou que nos torna identificados. Então, o CPF, que é o dado que a gente está falando nesse momento, mas outro conjunto de dados, ou outro conjunto de informações que podem levar à identificação do sujeito, eles também são dados pessoais, eles estariam protegidos tanto pela Constituição, porque a proteção de dados pessoais tem um direito fundamental, quanto pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dados como nome, telefone, a biometria, por exemplo, as medições, a biometria facial, medições, ou outra, dados de geolocalização, qualquer dado, que ele permita a identificação, ele é um dado pessoal e um dado protegido. Protegido quer dizer o quê? Que você não pode usar ele? Não. Então, você pode usar ele, mas você tem que cumprir com algumas garantias para esse tratamento, para que esse tratamento, ele não leve a ilegalidades ou a discriminações contra o titular do dado, contra a pessoa a que corresponde esse dado. Então, esses dados, eles são muito importantes para a sociedade, eles são dados que precisam, de fato, serem coletados, eles são muito importantes porque eles permitem, por exemplo, formular políticas públicas, aceitivas, dados sobre raça, por exemplo, são super importantes para a gente mostrar a desigualdade que existe na sociedade, na sociedade latino-americana, em geral. Dados sobre violência, sobre a mulher, são super importantes para a gente falar que esse é um problema que ainda hoje persiste. Então, os dados, eles são importantes. Mas, eles precisam ser usados de forma que ele... Se ele não pode ser usado com fins ilícitos ou com fins discriminatórios, porque eles são dados que dizem sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas interações, sobre o que a gente faz na área social, o que a gente faz no âmbito do consumo. Então, existem uma série de garantias na legislação. Quando você chega lá no estabelecimento comercial, como você muito bem falou, não acontece só nas farmácias, acontece em outros estabelecimentos, quando você chega lá, usualmente, a pessoa fala, digite o CPF, ou, se é um pouquinho mais educado, aí ele vai falar, CPF, por favor. Como assim, não passou a opinião, por favor, chega. Então, dessa forma é possível ver que o titular do dado, a pessoa que está ali fazendo a compra, fazendo o consumo, ela não é informada sobre qual é a finalidade da captura do dado. Você precisa desse dado, é necessário esse dado mesmo, para a operação que você tem que executar nesse momento. Então, esses todos os direitos de informação, eles todos são direitos do titular, saber qual é a finalidade do tratamento, se esse dado será armazenado, se esse dado será compartilhado com alguma outra empresa. Essas são todas as questões que o titular tem direito a saber, e que ele não é informado no momento da compra. Ainda tem um problema, para mim, é muito maior, que a proteção de dados pessoais, ela vira. Ela parece que ela tem um... Ela acaba tendo um valor, a proteção do dado pessoal. Porque quando você chega lá no estabelecimento comercial, e te oferece um desconto, já é um problema. De você ter que trocar seu dado pessoal pelo desconto. Isso é uma prática ilegal. Mas, além disso, parece que só aquelas pessoas, que elas têm poder aquisitivo o suficiente para abrir mão no desconto, será quem terá direito à proteção dos seus dados pessoais. O restante das pessoas, elas vão ter que entrar nessa situação de, ok, eu preciso do desconto, eu vou entregar meu CPF, mesmo que eu não saiba o que acontecerá com ele, mesmo que eu não saiba se práticas discriminatórias ou ilícitas irão me afetar no futuro, por ter entregado o CPF nesse momento. E quais são essas possíveis práticas discriminatórias no futuro? Bom, vamos pensar, vamos voltar para o exemplo das farmácias, das drogas. Vamos pensar no tipo de coisa que a gente faz nesse estabelecimento comercial. Que tipo de informação eu estou deixando? Não é só o CPF, vamos ver. O CPF está atrelado a quais tipos de informação? O CPF vai ter informação sobre quais tipos de medicamentos eu comprei nessa farmácia. Talvez ele vai ter informação sobre o tipo de doença. É possível saber qual tipo de doença? É possível saber informações de saúde sobre esse sujeito, ou esse homem, essa mulher. É possível ter dados sobre a sexualidade dessa pessoa. Vamos pensar em todas as possibilidades de consumo que tem dentro de uma farmácia. E vamos pensar quem se interessaria por essas informações. Para quem tem valor comercial, nesse caso, informações sobre tratamento de doença, informações sobre saúde, informações sobre necessidade de plano de saúde, ou de proteção desse tipo. A gente não tem certeza de para onde esses dados vão, mas a gente pode pensar a quem interessa esses dados, para quem esses dados passam a ter um valor comercial, para que eles são interessantes. e assim, isso para pensar no âmbito do consumo e no âmbito do mercado. A gente também pode pensar, tem um documentário da campanha Se o dado é sobre você, que fala justamente, ele começa, o exemplo, com o que ele começa com uma mulher que vai para uma entrevista de emprego. E aí, no momento da entrevista de emprego, ela tem um currículo fantástico, ela vai estar muito bem na entrevista e tal, mas o empregador tem acesso aos dados dessa pessoa. E aí, tem acesso aos dados de consumo na farmácia, e ele descobre que a pessoa fez crise de gravidez. Então, o empregador passa a imaginar que se essa pessoa está grávida, ela vai implicar um custo a mais, ou ela vai ter certos direitos, e ela é excluída dessa possibilidade de emprego por um dado que ela passou, que ela não entregou por uma informação que ela não forneceu, por uma informação que provavelmente ela não consentiu que fosse passada, que fosse entregada para outra. Entendi. E eu pergunto isso, porque assim, no Estado Democrático de Direito, como você já bem disse, os dados, eles podem ser usados tanto para ajudar a garantir direitos sociais, como também usados de forma abusiva, inclusive pelo poder público. E quais são os casos, a forma que o poder público pode usar esses dados de forma abusiva? Bom, pensando no Estado, acho que a forma mais gritante de a gente compreender os riscos do uso ou sim dos dados pessoais e da tecnologia pelo Estado, está no papel, no histórico de vigilar esse controle do Estado, da sua população. E como o Estado, de fato, tem usado historicamente tecnologias para vigilar, vigiar e controlar a sua população. Sim. O papel histórico do Estado de vigiar e controlar a sua população. Eu uso a tecnologia para isso. então, talvez, um dos casos mais atuais para a gente pensar isso seja justamente o uso de tecnologias de reconhecimento facial. Cada vez mais, países latino-americanos e países no sul global em geral estão usando, estão aderindo ao uso de tecnologias de reconhecimento facial. na segurança pública, não só na segurança pública, também em aspectos comerciais que a gente conheceu. Recentemente, a Defensoria Pública de São Paulo, por exemplo, iniciou uma ação contra o metrô de São Paulo pelo uso da tecnologia de reconhecimento facial. social, não é só pelos órgãos de segurança, também privados, que também tem o uso de tecnologias de reconhecimento facial, isso também implica uma série de riscos, mas pensando no uso da tecnologia de reconhecimento facial na segurança pública, nós vamos ter vários problemas. A gente volta para esses problemas de não saber o que acontece com os dados pessoais. De novo, usualmente, a gente não sabe onde tem câmera de reconhecimento facial, a gente não sabe que nossos dados estão sendo conectados, a gente não tem acesso a essa informação e terá acesso às nossas informações de direito, usualmente a gente não sabe, mas a gente também não sabe se os dados são armazenados, se eles são compartilhados, não tem muita informação sobre isso. Cada vez mais nossos países estão usando tecnologia de reconhecimento facial, com o argumento de que ele contribuiria para uma sociedade mais segura, poderíamos ter uma sociedade mais segura, por quê? Porque existe toda uma argumentação não sei se ingênua ou mal intencionada mesmo, de que essas tecnologias seriam neutras, neutras, neutrais, de que essas tecnologias seriam objetivas e que os erros humanos não estariam, não aconteceriam com a máquina. Só que o que as pesquisas mostram é que a máquina erra, erra muito, erra muito mais ainda com pessoas negras e com pessoas LGBT+, mais, acho, LGBT+, não, não, total. Elas erram, e elas erram muito mais com pessoas negras e com pessoas LGBT. Isso, a gente tem que pensar do porquê essas tecnologias continuam sendo utilizadas nos países, mesmo quando existe esse erro, há sujeitos que são mais vulneráveis a um reconhecimento erróneo a serem identificados como criminosos, como suspeitos, pela tecnologia de reconhecimento espacial. essa probabilidade de erro é grande e ela existe e ela afeta principalmente a sujeitos que historicamente têm sido vítimas de violência estatal, isso, isso, são vítimas de criminalização, etc. Mas, além disso, a gente tem que pensar que são tecnologias que, em vários países europeus ou em vários estados, nos Estados Unidos, não estão sendo mais utilizadas. São tecnologias que estão sendo descontinuadas por ser consideradas extremamente custosas, caras, ineficientes se elas não entregam o que oferecem, mas existem interesses de mercado sobre essas tecnologias. Então, essas tecnologias não estão sendo mais utilizadas no norte global, mas estão sendo vendidas por cada vez mais força no sul global. Abriu um novo mercado, né? A gente está consumindo um lixo tecnológico ali, né? E aí, várias questões permitem explicar por que a gente está consumindo essa tecnologia. O avanço do conservadorismo nos nossos países, a política do medo, essa construção do medo de que a cidadania precisa ser constantemente vigiada, constantemente controlada, e de que essa vigilância e esse controle lhe daria algum resultado positivo em termos de segurança pública, quando as pesquisas mostram que não é o uso da tecnologia de vigilância e controle o que nos permitirá ter uma sociedade mais segura, né? Muito pelo contrário, investimento em saúde, em educação, em cultura, investimento que está sendo desviado para o uso da tecnologia que é obsoleta e que não entregará o que oferece. Então, um dos riscos do Estado no uso dos soldados pessoais está ali. Quem que controla nossos soldados quando nossos soldados são usados pela segurança pública? Não sabemos, mas muito provavelmente nossos soldados ficam com a polícia militar. E a gente tem que pensar, será que nós nos sentimos confortáveis com isso? Porque nossos soldados de para onde a gente circula, com quem a gente se reúne, sobre o que a gente fala, esteja nas mãos da polícia militar e assim. Estou falando isso para a cidadania em geral. Sem dúvida, a população preta tem ainda que ter muito mais cuidado, se alertar muito mais sobre isso pelo histórico de uso, pelo histórico de encarceramento e de criminalização da juventude preta. Esse é um problema da sociedade como um todo. E tem também toda a questão que pode ser usada para a perseguição política também. Numa outra entrevista aqui na TV Outras Palavras, umas pesquisadoras falaram do caso de Buenos Aires que foi utilizado para agentes do Estado para perseguir adversários políticas ou até esposas familiares. É um grande perigo nisso também. sem dúvida. Inclusive na Argentina está sendo banido o uso da tecnologia de reconhecimento facial. Johanna, e como pensar também a questão da captura de dados pelas Big Techs para essas gigantescas corporações de internet? Bom, o caso da farmácia com o qual a gente começou nossa conversa é muito interessante porque ele permite aproximar a questão da proteção de dados da cidadania. Porque também eu sinto que isso seria uma coisa muito distante futurista ou da matrix ou coisa que a gente não consegue controlar ou também existe uma ideia de que o que as empresas fazem com nossos dados é só nos oferecer produtos. Quando a gente conversa com uma pessoa fora do campo sobre proteção de dados usualmente o primeiro que vem na cabeça dessa pessoa é bom e as empresas usam meus dados para me ligar constantemente para me oferecer cartão de crédito para me oferecer planos de uma companhia telefônica usualmente são esses dois exemplos que chegam então ou esse tipo de exemplo ou esse exemplo que parece que é muito distante que a gente não teria nenhum tipo de controle sobre isso mas e aí pensar sobre as tecnologias talvez seja um pouco mais complexo mas vamos ver que ela também tem implicações na cotidianidade da vida das pessoas então uma questão que para mim ficou muito evidente que para mim fica muito evidente nesse processo de pesquisa sobre proteção de dados e sobre da produção do documentário é que a coleta uso e tratamento dos nossos dados pessoais ela pode definir oportunidades quais são as oportunidades e as possibilidades disponíveis para o sujeito ela pode acabar limitando nossos acessos acessos a direitos a consumo também mas principalmente me preocupa quando eles podem limitar direitos então um caso real que ilustra isso como a circulação dos nossos dados dessas empresas ou na internet ele pode limitar direitos é o caso de um desses salches que oferecem passagens e hospedagens pela internet ele foi multado no Brasil porque ele exercia práticas de discriminação por perfilamento discriminação por perfilamento ele quer dizer que ele estabelece perfil dos sujeitos ou perfil dos grupos sociais e a partir desse perfil ele decide se essa pessoa terá acesso ou não a determinada oferta a determinada vaga a determinado serviço então o que essa empresa em específico a gente está falando em pastil ela tem nomes em inglês que é o Geopricing e Geoploat então essa empresa ela estabelecia perfis territoriais a partir do endereço IP esse conjunto de números que serve para identificar um computador ou um dispositivo conectado à rede então ele utilizava o endereço IP para saber desde onde você estaria fazendo determinada busca identificar um local geográfico e ela iria oferecer diferentes preços a depender do território a partir do qual você fazia busca diferentes preços e ela também poderia bloquear determinada vaga então determinado quarto ou teu e tal ela poderia não te oferecer porque você estaria acessando desde um território não desejado então para que essa prática para estimular o consumo de determinados grupos sociais que ela considera interessantes e aí esses grupos sociais vão ter uma configuração nacional sobre determinados países que essa empresa considera mais interessantes vão ter raça que essa empresa considera mais interessante e vai ter provavelmente uma classe social que essa empresa considera mais interessante então para esse grupo social que a máquina era capaz de identificar para esse grupo social ela iria oferecer serviços mais baratos para estimular o consumo enquanto o outro grupo nacional pessoas de outro território de outros países que consideram menos interessantes e que provavelmente você pode associar também a uma raça específica e uma linha específica aí ele oferecia passar de muito mais caras para desencorajar a viagem e bloquear a oferta de vagas isso é uma prática discriminatória a partir do uso de nossos dados pessoais enquanto a gente está fazendo uso da internet eu estava fazendo a busca pela internet não sei se era isso que eu estava perguntando não era isso sim e uma coisa assustadora né parece queria também te perguntar Johana como impedir práticas como essa e também como que a gente pode fortalecer a prática de usar os dados para fins mais éticos ah sim muito legal essa pergunta muito interessante essa pergunta como a gente está promover o uso de dados para fins mais éticos é uma questão que eu acho que é importante a gente pensar quando a gente fala de tecnologias é a gente trazer a discussão trazer para o centro dessa discussão a discussão sobre as opressões que existem na sociedade usualmente essa discussão sobre tecnologias ou sobre dados ou sobre direitos digitais acontece como se os sujeitos fossem sujeitos universais sujeitos neutros sujeitos que todos têm o mesmo acesso a tecnologia ou o mesmo acesso a conhecimento né e o que a gente vê na prática é que não os mesmos problemas que já existem na sociedade no mundo offline ou fora das redes ou fora da internet ele também existe no mundo digital então nós vamos ver que o racismo que existe na sociedade ele também se expressa nesse mundo digital a LGBT que existe no mundo fora da rede fora da internet ele também se expressa nesse ambiente digital então eu acho que a primeira a primeira questão pra mim a questão mais importante é a gente trazer conseguir trazer essas discussões para o centro do lego para a gente começar a pensar bom existem várias formas muito concretas mas também formas muito simbólicas em que os soldados pessoais e os soldados na tecnologia afetam o sujeito e afetam o sujeito de forma desigual como a gente já fala um pouco dessas ofertas de passagem de hotéis mas também tem ofertas de emprego por exemplo que vão ser mostradas para o sujeito de forma vão ser distribuídas de uma forma desagregada isso tem a ver com que essas tecnologias isso porque nós estamos falando de que as tecnologias elas se alimentam dos nossos dados pessoais para tomar decisões mas a tecnologia ela é treinada por humanos por humanos que estão nessa sociedade de hoje essa sociedade que a gente conhece hoje essa sociedade que é desigual essa sociedade que é racista essa sociedade que é homofóbica nós ensinamos as máquinas a pensar e nós de forma consciente ou inconsciente imputimos esses estereótipos e esses preconceitos dentro da máquina no momento em que tem uma pesquisa superinteressante mostrando por exemplo que máquinas de reconhecimento facial erram mais em reconhecer mulheres negras a gente não pode deixar de pensar em primeiro no fato de que muito provavelmente a máquina foi treinada com muito e pouca informação sobre mulheres negras muito provavelmente ela foi treinada com informação muito mais homogênea sobre a sociedade muito provavelmente ela foi treinada a partir de imagens de muito mais homens brancos ou talvez mulheres brancas do que mulheres negras mas a gente também não pode deixar de pensar na desumanização das mulheres negras como o fato de que a sociedade no mundo completo no mundo material reconhece pouco da humanidade das mulheres negras e também passa para esse ambiente digital onde também a gente vê uma invisibilidade das mulheres negras uma capacidade da máquina de reconhecer uma mulher negra ou uma mulher travesti por exemplo de novo a existência dessa pessoa travesti ela é negada e agora por uma máquina que sobre a qual existe um discurso um discurso de neutralidade então para mim é sumamente importante entender como essas discriminações e como essas opressões configura em estrutura a nossa sociedade atual para a gente entender também como elas se reproduzem no mundo digital e como a simples utilização dos nossos dados ele pode acabar reproduzindo as opressões e não corrigindo as opressões que é uma questão que a gente precisa se tem esse caso por exemplo daquela companhia uma companhia que contratou um software de emprego para ajudar na revisão dos currículos aí esse software aprendeu que esse tipo de trabalho era historicamente realizado por homens então no momento da avaliação dos currículos ele já excluía ele considerou um critério de exclusão válido eliminar as mulheres desde aí olha ali diretamente a violação do direito à igualdade então ele aprendeu que esse trabalho era historicamente realizado por homens e essa máquina já exclui as mulheres dessa oferta de emprego mas nós como sociedade não precisamos de uma tecnologia que reproduz as condições atuais nós precisamos um ideal de justiça e aí um ideal de como de qual que é a sociedade que nós queremos para o futuro então aí a gente precisa dessa utilização dos dados com fins éticos uma utilização dos dados com fins éticos implica reconhecer que um critério importante da justiça é a igualdade entre homens e mulheres por exemplo porque portanto mesmo que historicamente esse emprego tenha sido ocupado por homens é importante e indispensável para garantir a não indiscriminação a inclusão das mulheres nesse processo essa é uma questão que não pode ser feita pelas máquinas na minha opinião qualquer critério sobre justiça e sobre a sociedade que queremos ele precisa da revisão humana assim só nós humanos que conseguimos pensar sobre isso que conseguimos criar mecanismo para tentar corrigir essas situações mas a gente está falando muito sobre o uso abusivo dos dados porque de fato essa é a problemática sobre a qual a gente precisa alertar mas eu volto para o que a gente conversou um pouco lá no começo nossos dados pessoais eles também são importantes para acesso a políticas públicas para a gente conseguir a partir desses dados identificar doenças que são mais recorrentes em determinadas populações e portanto criar um plano específico para essa população ou a gente também precisa desses dados para para visibilizar sujeitos para visibilizar sujeitos um exemplo que eu uso muito para falar sobre isso é de novo dados sobre raça na maioria dos países da América Latina o dado sobre raça ali não é capturado a gente não sabe com certeza quanto é nossa população negra quanto é nossa população indígena a gente também não consegue mostrar com os dados que a desigualdade existe então esse discurso que o Brasil consegue hoje construir porque o Brasil tem cidades históricas sobre raça esse discurso que o Brasil consegue construir de que há uma diferença em acesso à educação há uma diferença em acesso ao trabalho aos salários são desiguais toda essa discussão que o Brasil consegue fazer com dados muitos países da América Latina não conseguem fazer porque não tem esse dado sendo capturado então não se trata de não utilizar o dado se trata de utilizar o dado a partir de ter uma concessão de justiça para a utilização desse dado não pode ser mercantilizado por isso eu não posso pensar que o valor desse dado está na possibilidade de criação de novos produtos ou de oferta de novos serviços o dado ele diz sobre o sujeito o dado ele diz sobre mim ele diz sobre minhas emoções sobre minhas interações sobre sobre minha vida então ele não pode simplesmente ter um valor comercial não ser utilizado com fins comerciais e você citou assim que o Brasil em relação a outros países latino-americanos tem dispõe de mais dados de sistematização desses dados você acha que o Brasil está avançando nisso ou precisa ainda muito para conseguir utilizar os dados para promover justiça social para acessar mais direitos a população eu acho que a lei geral de proteção de dados ela é um ela é um instrumento muito interessante como o Paulo Brasil conta é um instrumento que ele foi produzido a partir de uma discussão de muitos anos de muito mais uma década de discussões para chegar na lei geral de proteção de dados eu acho que ela ela estabelece caminhos e ela tem um ela estabelece caminhos para o uso para o uso mais justo dos dados pessoais e e ela inclusive tem um potencial de de ela tem um potencial de direcionar essas essas questões essas questões sobre desigualdades por exemplo quando a lei geral de proteção de dados reconhece que existem dados sensíveis ela reconhece que existem alguns dados que ele precisa de muito mais cuidados para serem tratados ele precisa de muito mais critério porque o o tratamento abusivo desses dados o possível gastamento desses dados tem um potencial discriminatório muito maior sobre determinadas populações então esses são aspectos muito interessantes da lei que me permitem pensar que está num caminho muito interessante para direcionar essas questões de desigualdade e de determinações mas eu não pensaria só na proteção da edade eu pensaria no conjunto do movimento político que existe no Brasil no conjunto do movimento político eu insistiria nas políticas afirmativas junto com tudo isso por exemplo ou na legislação contra a violência contra a mulher ou nas políticas sociais enfim eu acho que o Brasil é um caso muito interessante particularmente agora nesse governo pela sua própria narrativa de mudanças sua própria narrativa de trazer essas questões ao centro da unidade certo e entrando num outro assunto que é o mesmo na verdade vocês do Data para ver se Brasil estão lançando um documentário e além disso também um e-book que trata sobre o papel das defensorias públicas na proteção de dados no Brasil então eu te pergunto qual o papel das defensorias públicas nessa questão tão urgente e tão crucial dos nossos tempos sim bom as defensorias públicas elas têm o papel o papel constitucional da defesa de direitos de populações mais vulneráveis então com relação e isso inclui o direito à proteção de dados é um momento interessante a gente pensar sobre isso sobre essa papel da defensoria porque em sociedades tão desiguais como as nossas a possibilidade de reivindicar direitos não são iguais para todos os grupos sociais ou um jovem preto de periferia por exemplo vai ter muito menos possibilidades só ele vai encontrar maiores desafios para reivindicar o direito à autodeterminação informativa por exemplo o direito a controlar e proteger seus dados ele vai encontrar muito mais dificuldade do que um jovem branco escolarizado enfim então é muito interessante que justamente o papel da defensoria pública está ali na correção dessas simetrias com relação ao acesso à justiça a gente começou um projeto em 2020 junto com as defensorias públicas que foi justamente ele tinha dois grandes objetivos que era adequação contribuir junto com as defensorias para o processo de adequação à lei geral de proteção de dados isso porque a defensoria pública nesse processo de garantir o acesso à justiça ela também coleta dados pessoais para o sujeito ela também vai ter dados pessoais nos seus usuários então a própria defensoria pública ela precisaria se adequar a esses princípios estabelecidos na lei geral de proteção de dados quando a gente começou esse projeto tentando contribuir com a defensoria para esse processo de adequação mas também fortalecendo as próprias defensorias para elas cumprir seu papel de defesa do direito da proteção de dados quando vulnerável por terceiros seja terceiros sejam outras instituições do Estado ou instituições do mercado e aí esse foi um processo super interessante a gente tem algumas experiências importantes que eu acho que seria importante de contar como a defensoria pública tem atuado a defesa do direito da proteção de dados por exemplo ano passado a gente perguntar para você contar por exemplo ano passado a defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro criou uma ação contra uma ação coletiva contra duas redes de exageria instantânea isso porque como eu falei no começo o titular do dado ele tem direito a saber o que acontece com as suas informações e uma das bases legais é o consentimento eu devo dar meu consentimento prévio informado e livre livre né o consentimento livre e informado para que meus dados sejam coletados e sejam tratados segundo uma determinada finalidade só que essas redes de mensajeria instantânea esse sistema de mensajeria instantânea eles tinham informado para o sujeito na política de privacidade que eles estariam capturando os dados e o que aconteceria com esses dados só que a política de privacidade estava em inglês em inglês num país onde menos de 5% da população fala inglês fluente então obviamente esse consentimento mesmo que você aperte ali aceito esse consentimento ele não está sendo informado porque a maioria da população não está sabendo mesmo o que está aceitando e aí é interessante falar também sobre isso quem trata nossos dados quem controla nossos dados quem opera os dados ele tem a obrigação de garantir nosso direito à proteção de dados nós o titular da proteção de dados tem que fazer o mínimo para a garantia do direito não é obrigação nossa correr atrás de informação sabe o que vai ser não quem coleta nossos dados tem a obrigação legal de garantir que esses dados serão usados com fins lícitos legais que não serão com fins discriminatórios etc então aí a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro entra como uma ação coletiva para proteger o direito à proteção de dados dos sujeitos tem outros exemplos que não a lei propriamente talvez não foi citada mas que o espírito da proteção de dados aparece tem esse exemplo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que entrou também como uma ação contra o metrô pelo uso de câmeras de reconhecimento facial com fins comerciais você podia contar um pouco dessa história porque parece que as câmeras estavam capturando emoções dos usuários para utilizar para o comércio como que foi essa história Johanna? sim nós contamos um pouco sobre sobre essa história no documentário nesse acordo entre o setor público e o setor privado nesse acordo existiu essa como é que chama? espera aí enfim existe esse convênio entre essa empresa o setor privado e o metrô para a instalação de câmeras de reconhecimento facial o que foi argumentado e aí era feito uma espécie de pesquisa de opinião as emoções dos usuários do metrô estariam sendo capturadas para entender como eles reagiam a determinados estímulos como eles reagiriam a publicidades que estariam dispostas no metrô e aí vários problemas um problema que eu venho falando sucessivamente dessa questão de utilização de nossas emoções de valor comercial de nossas emoções mas também o fato de que as pessoas primeiro não teriam informação sobre que esses dados terminam sendo conectados e também para o setor da população essa captura do dado ela se apresenta de uma forma compulsória porque se você tem de novo a gente volta para esse assunto de quanto custa a proteção de dados se a proteção de dados ela tem valor porque de novo assim como no caso da farmácia quem não pode abrir mal quem não pode dispensar o desconto e entregar seu dado dessa mesma forma quem não quem precisa do metrô para se deslocar quem precisa de um serviço para se deslocar parece obrigado a entregar seu dado como parece que só quem tem esse benefício econômico será capaz de exercer esse direito a proteção de seu dado pessoal também por isso é extremamente importante a propriedade de defesa e a pública nesse caso em particular do sistema de ameaçaria instantânea o muito interessante é porque você entra como uma ação coletiva quer dizer não precisa só de alguém de um sujeito específico falar meu direito a proteção está sendo vulnerável se entende que o fato de que a política tem uma cidade não é ser acessível para todo mundo ela representa um risco para a sociedade como um todo e aí a defesa de a pública põe e pertence a esse papel de falar olha isso aqui está vulnerando direitos mesmo que ainda nenhum sujeito individual tenha se pronunciado para falar olha isso aqui perdem o direito individual mas ele perdem o direito da sociedade como um todo isso é muito interessante também você pensa sobre a proteção de dados porque ela tem essa dimensão coletiva de direito quando eu falo que as câmaras de reconhecimento facial elas têm um elas têm um potencial discriminatório eu estou falando que elas têm esse potencial de contribuir para o encarcelamento e a criminalização de um grupo social de um grupo social historicamente mais engançado historicamente criminalizado que há direitos de negros não vou precisar de existem também casos de sujeitos específicos que entraram junto com a defesa e a pública para garantir o seu direito e por causa por exemplo que também está ali no documentário não pergunto qual a defesa de a pública não mas também nesse caso de Alainha Morim que ele entendeu que as câmaras de reconhecimento facial ele feria vários direitos direito de dividir direito de associação direito à prescrição de inocência e ele entrou com uma ação para tentar retirar ele banir o uso de câmara de reconhecimento facial mas no caso da defesa de a pública ele não precisaria esperar para que o dano aconteça sobre um sujeito específico quando ele já reconhece que a câmara de reconhecimento facial ela tem uma taxa de erro muito grande que elas erram muito mais em sujeitos negros em mulheres negras em pessoas trans que a o uso de câmara indiscriminada na câmara de reconhecimento facial ela tem o potencial de limitar nosso direito à manifestação porque dificilmente você vai participar de uma manifestação pública quando você sabe que suas informações estão sendo capturadas que seu rosto estão sendo capturado e que ele pode ser utilizado lá na frente para cobranças políticas de alguma forma então a defensoria pública ela não precisa esperar para que o dano concreto aconteça sobre o sujeito quando ela identifica esse potencial de direitos coletivos possivelmente serem violados vulneráveis e as defensorias públicas elas estão preparadas para essa batalha árvore existe muita existe ainda muita desigualdade sabe sobre sobre a possibilidade das defensorias públicas essa própria desigualdade que atravessa os estados brasileiros ela também se reflete nas capacidades de ação das defensorias públicas então nós vamos ter defensorias públicas como a defensoria pública do Rio de Janeiro a defensoria pública de São Paulo com muito mais recursos com uma com um encarregado de proteção de dados muito mais consolidado do que o imóvel da defensoria pública do país ainda está nesse processo de adequação de adequação na lei de fortalecimento funcional para garantir a proteção de dados da sua cidadania tá certo estamos caminhando para o fim da entrevista tem algum ponto que a gente não abordou que você gostaria de deixar para quem nos está assistindo ressaltar fique à vontade não eu acho que só convidar as pessoas para assistir ao documentário do social na era dos dados ele foi um documentário esse documentário ele é produto justamente desse projeto em conjunto com as defensorias públicas e aí se apresenta um pouco isso a visão de defensoras e defensoras públicas sobre a proteção de dados é um documentário que a gente quando pensou nesse documentário tinha muito interesse em que ele fosse acessível para todo mundo que a discussão fosse acessível para todo mundo e alertar a população sobre o fato de que ela primeiro tem direitos tem direitos sobre esses dados pessoais e também que existem algumas garantias que existem em alguns lugares como a defensoria pública onde ela pode ir caso ela sinta que seu direito à proteção de dados está sendo vulnerável então é um documentário que a gente fez com muito carinho a gente fez junto com o coletivo Vodoc é resultado desse projeto junto com as defensorias públicas mas ele também marca uma segunda etapa desse mesmo projeto porque assim na primeira etapa a gente focou muito mais em trabalhar junto com a defensoria no processo da adequação à lei no processo de fortalecimento interno na segunda etapa do projeto a gente está muito mais direcionado a dialogar com a cidadania a dialogar com a população então a gente tem feito uma série de atividades uma série de capacitações dessa vez para pessoas que não são do direito que não são do âmbito dos direitos digitais que não são do campo da tecnologia o campo da tecnologia parece muito pesado muito complicado grandes muitos palavrões tipo o adigorismo parece uma coisa muito distante então a gente tem feito esse projeto muito no interesse de trazer essa discussão para a população de traduzir em uma linguagem que seria acessível para todo mundo de tirar essa questão de que sou especialista podem falar sobre isso ou sou especialista sabe sobre isso porque no final a gente está falando de direito os direitos são para todo mundo então a gente tem muito carinho por esse documentário e bom espero que as pessoas gostem muito dele e que ele funcione para o objetivo que ele foi elaborado que é levar essa discussão para todo mundo abrir essa discussão e democratizar a discussão sobre a proteção dos dados e para quem está assistindo o link do documentário está aqui na descrição do vídeo só lembrar isso eu já assisti vale muito a pena bom eu agradeço sua participação Johanna e muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui esse aqui foi o Tibungo e se você gostou do programa se inscreva no nosso canal e se não for pedir muito colabore com a gente que estamos aqui na trincheira do jornalismo alternativo tentando produzir conteúdos de profundidade o link está aqui apoia-se barra outras palavras e eu fico por aqui abraço e até a próxima semana tchau 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 tchau